Boas pessoal, desta vez trazemos mais produtos da Noctua. A Noctua enviamos generosamente alguns brindes, gifts, como por exemplo este porta-chaves, que é uma ventoinha, já temos um ali fora, muito engraçado, depois temos também alguns crachares metálicos da Noctua, para meter na vossa caixa, como quiserem. Temos também, agora vamos mostrar outro pormenor, isto são canetas da Noctua, que também nos enviaram. Portanto a Noctua tem sempre o olho ao detalhe e recebemos para revisão o NH-D14, um cooler monstruoso da Noctua, vamos agora fazer o unboxing, vamos mostrar como é que este cooler é realmente grande. Aqui como sempre traz as especificações, ele tem duas ventoinhas diferentes, que já utilizámos aqui nos nossos testes anteriores, por isso não vamos agora falar. Depois aqui, para lemberem mais tarde, especificações do cooler, que usa duas fans, traz o sistema SecureFirm para vários shortcuts, tem seis heatpipes, traz a pasta térmica da Noctua, que já tivemos a possibilidade de noisar, e a seguir, aqui uma explicaçãozita sobre o cooler, também em português e em várias línguas. E agora vamos passar a abrir a caixa para vos mostrar como é que é o cooler. Aqui bem, provavelmente os acessórios. Temos o cooler, vamos esperar um bocado para vos mostrar como é que é lá. Aqui bem, vamos passar a caixa para os acessórios. E aqui o tenho. Este cooler, vejo já com duas fans, como podem ver, são duas fans diferentes. Também já estivemos aqui para teste, noutros coolers da Noctua. Podem ver, fan do meio arredondo, e outra não, ainda por incluir uma terceira fan, podendo assim fazer um sistema com um airflow muito bom. Mas já há duas fans, já chega e sobra. Como podem ver aqui, os heatpipes que ele tem. Parece ser um cooler excelente, é muito grande, portanto, só dá para caixas grandes, evidentemente. Para caixas pequenitas, ele provavelmente não irá caber. Os acessórios, bem numa embalagem diferente, dos coolers que analisámos anteriormente. Podem ver, mas basicamente são os mesmos. Aqui a chave de fenas, comum já. A pasta térmica da Noctua, os tensores, antibibratórios de plástico, entre outros acessórios. Depois temos aqui o manual, como é que se monta este cooler. Bastante útil. Tanto na Intel como em AMD. E depois, o necessário, os brackets para prender e o backplate para a Intel, neste caso. E agora para a AMD. Portanto, parece ser bastante fácil de montar. E dá-te em breve termos aí testes com as temperaturas.